Estou no dilema Ter solução, viver na ilusão É um triste fracasso Tenho dois amores, um é proibido Porque seu marido pode saber Por isso eu lhe peço que vá embora Me esqueça agora pra mim te esquecer Eu tenho um lar, esposa e filhinho E todo carinho o quanto é preciso Por isso não quero me envolver agora Por uma senhora que não tem juízo Eu tenho um lar, esposa e filhinho E todo carinho o quanto é preciso Por isso não quero me envolver agora Por uma senhora que não tem juízo